Depois de assistir o trailer do Loki, muita gente ficou em dúvida sobre uma cena específica do trailer. Será que era a Viúva Negra ali? Será que era a Lady Loki? Será que aquilo era Vormir? Será que o Loki vai realmente trazer a Natasha de volta para o Sêmen? Bom, vamos lá, confia em mim quando eu digo que não é só teoria. Tem sim como chegar a uma resposta definitiva para todas essas questões. Tem como descobrir quem é que estava naquela cena. Se você está curioso, vem comigo nesse vídeo que eu vou te dar a resposta com detalhes. Vamos lá. Eu Me Amar na Nerd Eu Cubo, você já conhece? Ela é uma empresa que comercializa produtos irados de forma recorrente. Você escolhe sua assinatura mensal, trimestral, semestral ou anual e vai receber produtos maneiríssimos do Mundo Nerd, igual eu recebo aqui. Sabe aquela sensação de você abrir uma caixa surpresa para saber o que tem dentro? Uh, 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 eu faço isso todo mês. Se liga, o valor por caixa é a partir de R$ 89,99 mais frete e o anual dá mais de R$ 240 de desconto comparado ao plano mensal. Sempre vem com uma camiseta e mais 4 a 6 itens que valem mais de R$ 150 em produtos. Ah, e se você quiser dá para assinar para receber só as camisetas a partir de R$ 39,90 mais frete. A caixa desse mês é do tema clássicos. Uh, bora dar uma olhadinha? Vou começar logo com o que eu estou usando aqui, ó. Camiseta Macaco Louco, top demais, né? Meninas Super Poderosas Boneco Colecionável Eagle Moss, sortido Almofada Estrela Mario Livro Zelda Mousepad Johnny Bravo Cartoon Network Golden Ticket WD Para te dar aquela força, está aqui o desconto de R$ 25,00 na primeira assinatura com o cupom AINERD. Então não peça a chance de garantir essa caixa o quanto antes, que já está perto de acabar, hein? Link aqui embaixo. E aí, Néas Tranques, Peter aqui. Galera Marvel, um pouquinho tempo antes, né, de soltar o trailer do Loki, eles tinham soltado o trailer da Viúva Negra. Porque, pô, os caras sabem que está todo mundo com a Natasha na cabeça, todo mundo quer o quê? Quer que ela volte. Pô, você vai querer que a Viúva Negra continue morta? Não! Então nada melhor que colocar no trailer do Loki um gostinho da possível volta da Natasha, né? Ou será que não? Ao mesmo tempo que muita gente está achando que aquela é a Viúva Negra, também tem muita gente achando que ela é a Lady Loki. Quem é que está certo, afinal de contas? Bom, primeiro a gente precisa esclarecer algumas coisas, tá? Vamos por partes agora. Começando por quem é a Lady Loki. Nos quadrinhos, o Loki foi revivido no corpo da Lady Sif uma vez e ficou um bom tempo usando o corpo dela. Nessa fase do Loki, ele ficou conhecido como Lady Loki. Isso aconteceu na saga Agente de Asgard, né? Que ele morreu e a essência dele foi transferida para a Lady Sif, que ele queria manipular geral e pegar o tom de Asgard. E também na saga O Cerco, né? O Sentinela matou ele e acabou sendo transferido para... Puta, isso aí foi radical. De menininho. O Sentinela, puta, acabou com o Loki. Aí ele acabou morrendo e foi... Mas e outra saga? A gente está falando aqui Lady Loki, enfim. Além de que também nas HQ já houveram outros momentos em que o Loki assumiu forma de uma mulher, tá? Existem versões alternativas do Loki que são mulher. Não dá para saber qual dessas opções vai ser abordada da série, tá? Mas ao que tudo indica, a mulher que aparece de capuz preto durante todo o trailer é uma versão feminina do Loki de uma linha do tempo alternativa. Falei para vocês isso ontem, né? Na análise do trailer. Antes aí, qualquer trailer já vinham rolando uns rumores de fotos aí que a atriz Sofia Di Martino iria interpretar a Lady Loki na série. E pelas fotos vazadas do set de gravação, isso foi confirmado, ok? Se vocês fizerem a comparação desse uniforme que ela está usando com os uniformes anteriores do Loki, vocês vão ver os principais elementos. Eles estão lá, tá? A roupa verde escuro com esses traçados na altura do abdômen, tá? Tem esse negócio dourado no peito que aparece a letra U, enfim. Só compara a roupa que a atriz está usando com as roupas do Loki. Os elementos estão todos ali. Ela, com certeza, é uma Loki. Uma Loki. Agora olhem ela de costas. E isso é uma imagem vazada, ok, galera? Então vamos torcer para o Kevin Feige não assistir esse vídeo aqui e ficar bolado comigo, mas vamos lá. Dá uma olhadinha. Vê se ela não lembra muito a Viúva Negra de costas. É inegável, porque é quase preto o uniforme dela. O corte de cabelo é parecido também com o corte que a Natasha já usou também, né? E gravem essa gente da TVA que ela está peitando nessa foto vazada. É a mesma gente que aparece no trailer com esse facão. Provavelmente vai dar fight entre essas duas aí. A Loki vai vencer e ficar com o facão. Tanto que o mesmo facão aparece na cintura dela enquanto ela está correndo lá. E é o mesmo facão que aparece na cintura dela na polêmica cena de Vormir. Eu não falo só pelo facão. Dá para ver que o cinto do uniforme dela é o mesmo dessa mulher misteriosa. A bota é a mesma. Vários detalhes do uniforme vazado da Loki, da Lady Loki, né? Você consegue ver nessa cena também. E galera, está meio que na cara que não é Vormir também. Vormir é um lugar preservado, uma mistura de templo antigo místico com natureza, um mundo inabitado, um paraíso. Já nesse lugar do trailer, do Loki, eles estão literalmente sentados na frente de um valão. Galera, que que é isso, né? Dá para ver um tubo da saída da água para o valão ali. Vários pedregulhos em volta, lugar feio, porra, que só desgraça. Como é que alguém acha que esse lugar é Vormir? Pô, não dá. E digo mais, pelas luzes e clima do ambiente, eu sinto que esse lugar é o mesmo que apareceu mais cedo no trailer com a lua despedaçada. É o mesmo ambiente de obra, pedra, mesma cor de fundo, e nessas duas cenas dá para ver os detritos da lua caindo. Resumindo, para mim está bem óbvio que aquilo não é Vormir e que infelizmente aquela não é Natasha Romanoff. Não é a Viúva Negra, é a Lady Loki, tá? Para você também é Lady Loki. É, Lady Loki. Com certeza, né? Para mim, galera, isso aí foi uma jogada de marketing da Marvel, que eles são casca-grossa nisso, por quê? Porque eles queriam, porque eles sabiam que essa imagem com umas luzes diferenciadas para parecer Vormir e para desfarçar a cor do cabelo da Lady Loki iam pregar uma peça na galera. Você acha que eles, porra, eles fazem de propósito isso? Eles sabiam que, olha, vai aparecer, vai aparecer a Viúva Negra, deixa, haha, isso dá dinheiro. Tanto que muita gente bateu o olho rápido nessa ceninha de um segundo e pensou, caramba, ah não, aqui no Brasil não, caramba, é Viúva Negra. Caramba, vai ter viagem no tempo na série, Loki vai trazer Viúva Negra de volta. É lógico preparar nisso. E olha, por mim tudo bem, se mesmo depois de tudo que eu expliquei você ainda quiser acreditar que é a Viúva Negra, beleza. Esperança é a última que morre, né? Eu gostaria muito que fosse. É que assim, na minha cabeça, eu já aceitei de verdade, na boa que a Marvel está iniciando uma nova fase do cinema, onde novos heróis vão surgir e novos personagens vão herdar o legado dos heróis anteriores. É o caso da própria Viúva Negra, o filme dela vai servir para estabelecer a Helena Belova como a nova Viúva Negra dentro do CM, assumindo o manto da irmã mais velha. Então, sim, galera, o tempo da escala de Johansson na Marvel já passou. É duro de aceitar, mas é verdade. Acontece que a gente quer, sim, que fique Robert Downey Jr., Chris Evans, fazer o quê? Os caras querem partir para outro, meu, eu estou com o bolso cheio, né? Eles não querem ficar marcados por um personagem, isso é coisa dos próprios atores. Eu acho até que se deixasse, né, o Kevin Feige ia querer que, porra, ficasse Robert Downey Jr. para sempre. Então, é, não tem jeito, tem que girar, tem que trocar o turno dos atores ali. Fora que essa passagem de manto, digo, de manto de super-herói também é muito comum nas HQs. Então eles estão passando esse universo para dentro também do cinema, lógico, eles querem que aconteça isso. Só que a diferença é que nos quadrinhos tem passagem do manto, tem retorno do manto, né? Eu não consigo imaginar ainda um retorno de manto no UCM, talvez um reboot mais para frente, não sei. Eu sei que isso está acontecendo e está acontecendo basicamente com os mesmos personagens. Sam Wilson, a Helena Belov, então, isso vai acontecer, vai acontecer com outros personagens, então é uma coisa natural. Lembrando sempre, quando você mata uma personagem, ok, e traz ela de volta, você simplesmente não dá valor à própria morte da personagem, porque você está acostumando a galera, opa, morreu, pode voltar. Então, assim, a próxima morte de personagem, tá, é para causar dor, é para você sair com lágrima nos olhos. É isso que eles fazem, porque senão morreu, igual quadrinho, quadrinho quando morre a gente fica meio assim, né? Pô, vai voltar, mas no cinema eles não estão querendo fazer isso ainda. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, para vocês que estão loucos para que aquela ali seja viúva negra, eu não acho que seja, mas você pode achar que é, mas nada impede que ele realmente viaje no tempo e tem uma participação, né, da Natasha Romalove ali, na versão dela mais antiga, né, que ele está viajando no tempo, ele pode visualizar, ele pode ver qualquer ator, tipo, qualquer personagem que já participou do UCM, das fases do UCM que já saíram, né? É, como eu já trouxe para vocês aqui um vídeo, inclusive, falando que o Pantera Negra até lá, o Chadwick Boseman, que ele veio a falecer depois das gravações da série, então isso pode acontecer, não é loucura da cabeça a gente pensar nisso, mas que aquela não é a viúva, não é. O que você acha? É a viúva? Você acha que é a viúva ali? Não. Porra, vê lá, você não pode me contrariar. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos continuar cobrindo essa nova fase do universo da Marvel que está bom demais, está começando top demais, ainda mais vai começar a fase dos filmes, você tem que estar com o sino ativado, porque o funil está chegando, né, com mais vazamento, com mais coisa, mais informação. Tamo junto no próximo vídeo, obrigado galera, até a próxima. Fui!